Olá pessoal, hoje eu venho trazer uma receita para vocês de sabão de joá. Eu vou estar utilizando 5 joazinhos desse aqui, 1 litro de óleo, 100 ml de desinfetante de lavanda, 200 ml de brancol, 140 gramas de soda, 96, 99%. Então eu vou bater esse, esses, esqueci, esse joá em 200 ml de água, porque o meu óleo está bem saturado. Vou bater e já volto. Pessoal, agora eu vou estar dissolvendo a minha soda nesse joá, esse suco de joá. Então aqui está 140 gramas de soda, só um instantinho que eu vou pegar uma colher. 140 gramas de soda, vou dissolver aqui, só um instante. Agora, pessoal, eu vou estar peneirando o óleo. Ele está bem sujinho. E eu vou estar colocando o brancol. Só um instantinho que eu vou bater no liquidificador por uns 2 minutinhos para tirar o cheiro do óleo. Aqui, pessoal, o meu óleo já foi batido, com o brancol. Ó, agora eu vou estar colocando ele aqui, ó, nessa mistura. Tá colocando ele na soda com o suco de joá batido. Pessoal, usem luva, máscara, eu porque estou relaxando mesmo. Então vou estar adicionando aqui, ó. Vou tirar bem aqui, porque não pode perder nada. Agora eu vou mexer. Se precisar, eu vou usar o mixer. Um instantinho que eu vou estar pegando o mixer. Conectando na tomada. Pronto, pessoal. Peguei o mixer aqui. Mix. Batendo aqui com ele. Eu vou estar colocando aqui o meu desinfetante. Eu já faço tudo, já bato tudo até dar consistência. Eu já fiz. Vamos lá. Vou bater aqui, pessoal, quando ele estiver no ponto. De informar, eu volto com vocês. Eu vou estar acrescentando aqui, pessoal, esse copinho de requeijão de sabão em pó caseiro. Sabão eu faço aqui em casa. Tá uma misturadinha aqui pra tá... Batendo depois. Vou acabar de bater aqui e já volto pra mostrar pra vocês a consistência. Se precisa, acho que eu vou usar corante azul. Então, pessoal, aqui o ponto dele, ó. Eu... Meu corante azul tá muito difícil de pegar, então eu vou estar utilizando o verde. Que é o que tá mais perto pra mim. E aí... Tinha pouco, coloquei tudo. O corante verde. Vou dar mais uma agitada com o mixer pra misturar bem o corante. E aí... E aí... E aí... E aí... Esse sabão, ele vai ficar bem duro, bem firme. Olha aqui, a consistência é essa. Tem ponto de traço, olha. Agora eu vou estar puxando as forminhas pra cá pra eu estar informando. E aí... Enchi demais, foi dar um trabalho pra tirar. Eita! Dordinha fazendo... Caca aqui. Pessoal, o Juá... Nossa, que lambança! Meu Deus! O Juá, ele ajuda... Na espuma. Antigamente, Juá era usado muito pra fazer creme dental. Eu lembro que lá na minha infância, meu pai comprava creme dental de Juá. Só não sei falar se era esse Juá especificamente. Então, eu vou estar tirando tudo aqui. Passando pão duro. É bom ter um pão duro pra gente tirar tudo, pra não tá perdendo nada. Deixa eu limpar essa lambança que eu fiz aqui. Desastre. Eita, lambança! Então, pessoal... Então, pessoal... Ele deu... Seis potinhos... De 300 ml cada um... E eu vou deixar ele secar. Aí eu volto mostrando o resultado pra vocês. Se vocês gostaram da receita, se inscrevam. Comentem. Deixem o like de vocês. E compartilhem em suas redes sociais pra ajudar o canal a crescer. Meu canal é novo. Então, eu conto com a colaboração de vocês. Até a volta. Quando eu estiver no ponto de desinformar. Então, pessoal... Meu sabão de... Ai... Meu sabão de... Ai, gente. Como chamamos de Juá, tá pronto. Bem durinho. É que eu tô filmando com a mão e... Coisando com a outra. Vocês podem fazer aqui. Ele é muito bom. Tá? Ele me rendeu seis barras. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou... É... Se inscreva. Deixem o like de vocês. E compartilhem em suas redes sociais. Deixem um comentário bacana lá. Tá? Obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a noite de vocês. Não é descoberto. Obrigado.